É tão bom estar sorrindo, quando tudo vai ser minha vez Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo, quando tudo vai ser minha vez Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer Eu quero ver tua fé, quando o mundo te esquecer